É o seguinte, neste vídeo vou incentivar vocês que não conseguem ter cartões de crédito Sim, o primeiro ou mais do que um Porque tem muita gente que tem bastante cartão de crédito Assim como eu tenho bastante E também tem, claro, eu conheço pessoas que tem muitos cartões de crédito Mas tem outros que só tem um ou no máximo dois E tem também aqueles que não tem nenhum cartão de crédito Então eu vou aqui fazendo esse vídeo para incentivar você Abrir uma conta nesse banco que eu vou falar a seguir Porque o seguinte, esse banco já está no mercado há mais de um ano Ele não é tão novinho Mas ele está diminuindo o limite mínimo para ser aprovado no cartão de crédito E aí o seguinte, tem que aproveitar agora que ele ainda está razoavelmente novo Está sendo ainda lançado Inclusive ainda está em tester Não é tão novo, mas também ainda está em beta testa E mais está aprovando, abrindo contas e aprovando Você tem que aproveitar agora Porque mais lá na frente, quando ele tiver já bastante batida a meta Ele não vai mais aprovar cartão de crédito Vai ser um ou outro que ele vai aprovar cartão de crédito Você tem que aproveitar agora Aí porque eu estou insistindo nisso com vocês Porque o seguinte Esse banco me mandou uma autorização para eu fazer convite Não estou ganhando nenhum centavo sobre esse convite Não, é verdade mesmo É verídio, não estou ganhando nenhum centavo O meu ganho é por você ser o meu inscrito E ver os meus vídeos Inclusive você que não é inscrito no canal Eu vou pedir para que você se inscreva Porque não custa nada para você, ok? E aí nada, você não vai pagar nada versus nada Lógico, tem que ter uma internet para poder ver o vídeo Mas você não vai pagar nada para você se inscrever no canal, tá? E aí uma vez inscrito no canal Você clica no sininho para receber novos vídeos Porque aqui a gente está sempre mostrando para vocês opções ótimas Você ter cartão de crédito falando aí Muitas coisas, tá? Tentando te ensinar e te explicar Algumas coisas do mundo bancário, tá bom? Bom, então aí clica no sininho Como eu já falei, gostou do conteúdo? Deixa o seu like Ah, eu não gostei desse conteúdo Deixa o seu dislike Porque não tem problema, né? Porque se você não gostou desse conteúdo Lógico, você tem Ah, eu não gostei desse conteúdo Então eu vou dar like, por quê? Não tem importância, dá o seu dislike E aí o seu comentário A sua pergunta E bora então falar qual é o banco Bom, galera, como eu disse para vocês Estava aprovando E aí o limite mínimo dele era de 3 mil Depois baixou para 2.500 Depois baixou para 2 mil Depois baixou para 1.000 Agora está em 1.800 Então quer dizer Ele está diminuindo Porque ele já está batendo meta Aproveita agora E clica lá no link Que eu vou deixar para você Lá na descrição Vai ficar na descrição Não vai ficar no comentário fixado No comentário fixado Eu vou colocar outros Links de outros cartões, tá? Vai ficar lá na descrição Você vai clicar lá na descrição E aí vai levar Vai estar escrito logo no cabeçalho O meu nome Divino Que eu estou convidando você Divino está te convidando Para abrir uma conta, tá bom? Assim mesmo está escrito Lá no cabeçalho Quando você clicar nesse link Esse link vai estar diminuído Porque é um link muito grande Eu vou diminuir E filtrei ele Não vou trazer nenhum vírus Para o seu smartphone Nada versus nada Você pode clicar Com certeza ali Está limpíssimo Pode clicar ali E abrir a conta de vocês E ser aprovado no cartão Da bandeira Mastercard Sem anuidade Estou falando aqui Da N26, tá bom? Ela me deu o link Inclusive já tem vídeo anterior Falando isso Só que muitas pessoas não clicou Porque tem como eu saber Lógico Uma vez clicado Eu tenho como saber Quantas pessoas Clicou nesse link Tá bom? Eu tenho mesmo como saber Quantas pessoas Clicou nesse link E aí Clica nesse link E aí você abre a sua conta Tá bom? E aí uma vez Você aberta a sua conta Vai demorar em torno aí De digamos aí Umas oito horas Para abrir a sua conta Um pouco menos Depende do dia Tá? Abre a sua conta E depois da conta aberta Ele vai pedir Para que você Anexe o crédito Naquele cartão Da conta Que acabou de abrir E depois Você vai receber O resultado Em dez minutos No máximo Vinte minutos Que o seu cartão Já é crédito E dando parabéns Tá bom? Então você clica No link E abre a sua conta Vai ficar lá na descrição E eu vou desejar a você Boa sorte Porque a N26 Ainda está aprovando Vai chegar uma hora Que ela vai bater a meta E ela não vai aprovar Vai aprovar um e outro E aí Aqueles que não aproveitou Vai ficar São o cartão de crédito Da bandeira Mastercard Sem anuidade E é uma conta Excelente De um banco europeu Que está no Brasil Oferecendo crédito Para nós Tá? Inclusive Eu tenho lógico Eu tenho o cartão de crédito Fui aprovado Na ocasião No limite De dois mil e trezentos reais Sou um space Ou seja Sou um tester Né? Deles E aí Na verdade Space não Desculpa aí Eu sou um insider Né? Space é O que faz Só as caixinhas As metas Então eu sou um insider Tá? O insider Para eles É aquele que faz o teste E dá opiniões No banco Então por nós Ser insider Ele deu esse convite Para mim Deve ter dado Para muitos outros Ok? Para poder convidar Ilimitado Tá? É ilimitado Você pode clicar Abrir a sua conta E ser aprovado Antes eles me deram Tinha limitação Agora é ilimitado Você pode clicar E abrir a sua conta Valeu galera Boa sorte Para vocês Aproveita Tá? Boa sorte